Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida Sucena, Barrigar em Canoas, estamos aqui na sala do imóvel. A porta de acesso, então aqui a sala. Imóvel bem iluminado, bem ventilado, uma excelente localização aqui no município. Ele é um apartamento de dois oritórios, aqui nós temos o primeiro do oritório. Imóvel muito bem conservado. Pintura toda nova. Aqui o segundo dormitório. Excelente iluminação natural, todo imóvel. Banheiro com pia, sanitário, box de vidro e espera para chuveiro elétrico. Todo o revestimento cerâmico aí no banheiro. E aqui a parte da cozinha com espera para pia. Tomadas três pinos. Parte de área de serviço com tanque, espera para a máquina de lavar. Entrada de gás central. Aqui a cozinha em outro ângulo para vocês. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.